Música Fala galera tudo de boa? Aqui tá falando Elbuck e no vídeo de hoje irei falar aí da possível data de lançamento da segunda temporada de Demon Slayer dublado na Netflix é isso mesmo a segunda temporada de Demon Slayer dublado na Netflix então galera fica até o final do vídeo pois sei que vocês estão ansiosos para saber a data de lançamento da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba dublado e lembrando que já foi anunciada a terceira temporada aí de Kimetsu no Yaiba mas sei que todos esperam agora é a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba dublado então bora começar bom galera nessa semana aí foi lançado na Funimation a segunda temporada de Demon Slayer dublado mas a dublagem claro é em inglês e também aí que seria um episódio por semana e com as minhas pesquisas feitas recentemente existe aí galera rumores que a dublagem em português da segunda temporada de Demon Slayer está em andamento e que seria lançado em abril de 2022 igual ano passado que foi lançado a primeira temporada de Demon Slayer em abril também que foi aí todos os episódios dublado e sabemos também galera que a Netflix busca sempre a renovação dos animes e busca sempre os animes que estão em alta então acredito que sim veremos Demon Slayer a segunda temporada dublado ainda nesse primeiro semestre desse ano e acredito que será lançado um episódio por semana e não ele todo completo e fora que com animação para terceira temporada de Demon Slayer a Netflix não ficará para trás de nenhuma plataforma aí galera de streamer então aí as novidades que temos aí relacionado a segunda temporada de Demon Slayer é essa toda nova atualização galera que tiver eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão sempre como eu trago eu lembra no ano passado quando eu falei para vocês galera vai passar a primeira temporada de Demon Slayer dublado na Netflix primeiro de abril é muitas pessoas acharam que era piada muitas pessoas ficaram rindo mas quando chegou primeiro de abril aí aconteceu mesma coisa com Boruto dublado aí na Netflix eu avisei a galera galera não acreditou quando eles viram na data que eu falei foi lançado porque galera as informações aqui é em primeira mão beleza então galera assim no caso a meta do canal aí para esse mês de março é bater 30 mil inscritos aí estamos com quase 28 mil inscritos eu conto com a ajuda de todos vocês quando a gente bater 30 mil inscritos vamos fazer uma divulgação em massa de todos os canais que são inscritos aqui no canal independente do seu conteúdo independente dos seus inscritos banque o que eu faço para ser divulgado é simples é só se inscrever ativar o sininho e acompanhar todos os vídeos aqui no canal a partir de hoje porque no dos vídeos do canal quando estiver lançando falar galera no próximo vídeo vai ter divulgação aí vou explicar para vocês o que tem que fazer se tem que deixar um comentário me chamar no instagram enfim em falar instagram galera na descrição vou deixar o link direto no instagram arroba canal do banque tudo junto toda vez que sai um vídeo no canal aí eu posto lá no instagram também o quarto grupo do whatsapp do canal do banque temos três grupos lotados agora estamos com o quarto grupo do canal do canal do banque galera lá você pode fazer amigo falar sobre animes e divulgar também seu canal do youtube e também seus trabalhos aí no instagram no tik tok enfim você pode fazer lá a sua divulgação e antes de encerrar o vídeo vamos dar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu vídeo anterior um salve para o mecha x para o meu amigo tício genoto lofi para o tyson andard para o ntl revios para o lucas gamer para meu amigão aí que sempre comenta mike soares para o zype on the line fire para o marcelo e para o joão utiha 13 um salve um abraço para todos vocês galera se vocês querem salve para o próximo vídeo é só colocar uma hashtag aí no final do seu comentário canal do banque tudo junto falar qualquer coisa hashtag canal do banque então só coloca aí a hashtag canal do banque para o seu nome ser comentado no próximo vídeo beleza galera no mais é isso espero que todos vocês aí tenham gostado do vídeo e como todos vocês já sabem eu vou ficando por aqui um abraço do banque até o próximo vídeo e tchau tchau